E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Bom, então estamos aqui em mais um episódio do Varejo Cast. Hoje eu estou com mais uma vez um dos meus convidados preferidos, meu querido amigo Caio Camargo, o cara que, antes de me conhecer pessoalmente, já me dava uma moral lá no Falando de Varejo. Caio, muito bem-vindo aqui ao Varejo Cast mais ou menos. É uma honra estar aqui contigo e é uma sorte, meu amigo, te encontrar ainda no começo dessa história, no começo da minha jornada e no começo da sua jornada. A gente vem acompanhando a nossa jornada mútua nesse mercado de venda, de varejo e tal. E, puta, nessa vibe boa que você tem, que é sempre bom estar contigo, que é o cara que sempre tem uma palavra positiva, uma mensagem positiva. E o pessoal está buscado muito isso hoje, saindo um pouco das notícias tóxicas, das pessoas tóxicas, que é um termo que você usa muito e eu gosto muito de usar também esse termo. Aprendi com você e, realmente, você é um cara que traz um conteúdo ímpar para as pessoas que te acompanham, cara. Tamo juntos. Tamo junto, cara. Você é uma inspiração. Eu queria começar, né, antes da gente entrar na dica prática, que é o objetivo desse episódio. Mas você estava falando, a gente estava aqui antes de entrar no ar. Você que está nos ouvindo, tem esse episódio sendo gravado, mostrado no YouTube. Você pode ir lá no youtube.com.br e você pode ver esse bate-papo aqui, como é que surgiu esse episódio. Massa. Então, vamos começar. Vamos dividir nosso papo, Caio, em dois momentos, tá? Você falou de quando passar a tempestade e desse momento de tempestade. Eu estou chamando, eu fiz uma live sábado, eu estou chamando de momento de dor. E você sabe que eu adoro acrósticos, meu amigo. Então, D-O-R. Desafios que obrigam a reagir. Então, de uma forma ou de outra, a pior coisa que a gente pode fazer no momento de começo é ficar parado. E tem muita gente sem saber o que fazer. Então, vamos dividir esse momento de dor que nos desafia e nos obriga a reagir em dois momentos. O momento da sobrevivência, que eu tenho chamado, que é o momento do agora. Que eu acho que tem muito a ver com fazer o base. Para a gente pensar em dicas para isso. Então, a gente poderia pensar em cinco dicas para o cara fazer agora para proteger, para ele passar por isso. Para quando a tempestade passar, quando esse momento de dor maior passar, ele está vivo. E o segundo momento é o pós-tempestade, o pós-dor, que é o que ele precisa ou já ter preparado ou começar a pensar que aí são as tendências. Então, a gente fala do que o Edmund chama de pendências e pendências. Então, começando com as pendências. Vamos lá, amigo. Vamos pensar em cinco dicas práticas para quem está nos ouvindo aí, trabalha no varejo, é varejista. Vamos lá, para o momento do hoje. Vamos começar do começo, da história que surgiu. E eu vou falar que até eu mesmo escrevi alguma coisa sobre isso também, nessas mesmas linhas. Dez especialistas que você conversar, dez vão responder que esse cara precisa ir para o online. Vá fazer alguma coisa no online. E aí, vamos falar. Passamos aí os últimos dez, quinze anos quase. Eu acho que o Omnichannel, a primeira vez que eu vi o termo, a gente estava até discutindo aí você há um tempo atrás de quando que saíram algumas coisas dessas. Acho que era 2010 ou 2011. A gente já começou a falar desse termo, de Omnichannel, de Omnichannel, como queira. Se quiser colocar em inglês o termo e tal, mais usado. Mas o fato é que a gente vinha conversando sobre isso com o varejo há muito tempo e essa ficha não caía, principalmente para o médico ou pequeno, não entendia o que estava acontecendo. Os grandes que souberam se preparar e criar terrenos, estão conseguindo de alguma forma se adaptar a essa crise nos canais digitais, seja... Souberam e puderam, porque tem uma questão também de capacidade de investimento. Não é só olhar... É, mas é aí que nós vamos chegar. Dá para ser mais simples e dá para ter resultado dentro desse tipo de coisa. Sem precisar complicar, ou tornar esse negócio tão complexo. Ir para o digital não significa você contratar uma super plataforma de e-commerce, linkar toda a logística, mudar todo o seu jeito de operar e tal. Não é sobre isso só, tá? Dá para tentar começar o caminho de uma forma mais... Então a gente falava muito desse contexto de ser digital, de começar a buscar esses canais digitais e o cara também não caiu nesse contexto. E mesmo os caras grandes, Alequim, tem uma coisa que a gente fala, né? Ah, um baita de um player de moda, ele já tinha 15% da venda dele no online, né? E a gente batia palma para isso. Porque a média é 3, 5% e olha lá quem está começando, né? Você tem um ou outro player, não vou aceitar os players aqui, que conseguiu chegar a 30, 35% dessa venda como benchmark de mercado, né? Mas o fato é o seguinte, se você tiver 10% de venda e você consegue dobrar, dobrar, que é um baita de um resultado. As pessoas não estão dobrando essas vendas. No e-commerce, eu tenho 20% frente ao que eu tinha em 100%. Eu perdi 80% de faturamento. Então mesmo os caras que estão conseguindo salvar, fazer alguma coisa no digital, com as plataformas, com os mercados tradicionais e tudo mais e tal, ele não está conseguindo, bateu elas por elas nessa conversa. Ele está conseguindo, de alguma coisa, minimizar os danos dessa conversa. Mas e o cara que está escutando a gente e fala assim, cara, mas eu sou pequeno, sou uma loja, como é que eu começo? Vamos falar das três coisas básicas, assim, para a gente falar do digital dessa conversa. A primeira delas, redes sociais, incluso aí Instagram, barra Facebook. Depende de onde você se conecta, depende do que você fala. Então vamos lá, essa é a dica 1, para a gente ficar bem prático com o cara para ver. Então, dica 1 de fazer. Redes sociais, tem que botar a cara a tapa, se tua marca não está lá, você está perdendo tempo. Você tem que começar a buscar gente naquele canal, porque as pessoas estão em casa hoje, fuçando esse tipo de rede social o tempo todo. Cara, como é que eu venho nessa plataforma? Está uma porrada de startup, sabe fazer isso muito bem hoje. Mas veja esse teu produto, você está jogando em algum marketplace para vender. Existem alguns serviços aí, que é o Linktree. Não sei como você consegue colocar anotado algumas coisas aqui. Você conhece, né? O L-I-N-K-T-E-R.E. Então, assim, são meios de você criar um canal onde o cara tem um link e ele consegue acessar a página onde você está e hospedar o teu produto no Marketplace, por exemplo. São maneiras de você guiar a líder da rede social para alguma venda. Então, dá para fazer isso. Então, Caio, a primeira seria você que é varejista e não tinha caído a ficha ainda dessa questão do Omnichannel, isso sempre foi uma palavra muito estranha, muito distante, essa questão de trabalhar multi-canais hoje para sobrevivência é fundamental. Então, esse é um dos aprendizados que você traz. E outra, que existem meios que você não necessariamente precisa ter o investimento de ter o seu e-commerce, de ter a sua loja digital, mas que você pode se utilizar de vários dos Marketplace, ou seja, grandes marcas que têm aí os seus espaços para que você venda o seu produto lá e também, de uma forma muito, muito, muito simples, utilizar o WhatsApp, Instagram, mensagens direitas. Eu queria chegar no WhatsApp de um outro jeito, eu ia usar ele de uma forma mais destacada. Mas uma coisa muito importante que a gente fala para esse cara, que esse cara usa o Marketplace através de um canal próprio para vender, é que ele usa hoje muito o esforço da própria marca de Marketplace para dizer ah, eu coloquei lá e tem que vender sozinho. Não é bem assim. A gente está falando para você criar uma rede social e conectar o teu produto. Você precisa ainda vender o seu peixe. Eu vou ter que citar a plataforma, não é um Mercado Livre, ou Magazine Luiza, não é uma plataforma dessas de Marketplace, você não pode esperar que eles vão vender sozinho o teu produto. Até porque você não está sozinho. O cara que vende lá um aparelho eletrônico, que seja uma caixa de som, alguma coisa assim, está ele e está a torcida do Flamengo ou do Corinthians inteira lá tentando vender a mesma coisa que ele, brigando por um preço mais baixo do que o outro. Então, ele tem que fazer uma segunda plataforma, colocar ele no Instagram, no Facebook, linkando, colocando o Marketplace, onde ele está vendendo, como ele está vendendo, para quem ele está vendendo, se conectando com outras pessoas. Tudo bem que também o Instagram, o Facebook é um oceano vermelho, mas é um oceano que depende só do teu esforço nessa questão e não só do esforço do terceiro aplicado, que eu acho que essa é uma questão. Aí você falou do WhatsApp. WhatsApp, eu queria tratar isso de uma forma um pouco mais separada. Por que de uma forma separada? Porque o Instagram, desculpa, o WhatsApp é uma baita de uma ferramenta, cara, para você continuar o teu vendedor, engajando com pessoas, engajando com clientes e até mesmo ofertando e comunicando. É uma ferramenta de vendas isso, o WhatsApp, certo? Então, eu posso catar os produtos do Marketplace, jogar o link para os meus clientes, eu posso fazer um grupo das pessoas do bairro, das pessoas do trabalho, das pessoas da faculdade, das pessoas que se conectam. Caso, na verdade, o melhor seria fazer os meus melhores clientes. Como a gente sabe, entender do cliente, ter CRM, saber quem são os melhores clientes, é irreal no Brasil, isso não existe. Eu queria confessar para ti, eu fiz uma pesquisa com os 150 maiores variadistas do país e 42%, 42% dos 150 maiores não tem CRM. Você imagina essa realidade, os caras de médio porte, os caras de pequeno porte, né? O cara conhece de cabeça o cliente que ele atende, tem amizade com aquele cliente, mas ele não tem o recurso de usar. E quem tinha, quem fez essa lição, hoje pode catar lá os clientes mais recorrentes, clientes mais presentes e começar a trabalhar com esse cara. Então, diria para você que um segundo item, de fato, tem que ser o WhatsApp nessa conversa. Está destacado. Você descolou o WhatsApp das redes sociais, não é isso? Então, a segunda dica é tenda o poder do WhatsApp para o seu negócio. Exatamente, porque eu acho que é um tipo de interatividade diferente. Caio, Alecrim, eu não sou o cara do WhatsApp, eu acho que isso não é para mim, eu não sou o cara da rede social. Então, nós vamos numa ferramenta mais antiga dessas que a gente fala, de antes da era digital. Vamos catar o próprio telefone e ligar para os nossos clientes. Vamos ligar o telefone e falar, cara, tudo bem? Olha, Zezinho, eu sou o Manuel da padaria e você todo dia quase compra aqui comigo. Eu sei que você está com medo de sair de casa e tal, compra o seguinte, eu vou entregar pau na tua porta todo dia. Você vai me pagar por semana isso e estamos bem resolvidos, entendeu? Assim, tem que usar o telefone, cara, conversar com seus clientes, entender como você pode ajudá-los. Óbvio, ah, eu sou um cara que vende joias, eu sou um cara que vende carro esportivo. Esse cara vai ter mais dificuldade de vender porque esse produto não é uma necessidade do momento. Mas se você é vendido, é visto pelo consumidor como uma necessidade, como um supermercado, a farmácia, o açougue, a padaria, certo? Ou até alguma coisa como uma roupa, ou um item que pode não estar entre a necessidade e o desejo, você tem que conversar com o teu cliente, você tem que entender, né? A gente está vivendo uma fase agora, vamos usar uma terceira ferramenta nessa conversa, dos zooms, das lives, como a gente está fazendo aqui, né? Pô, você é uma loja multimarca, tem um monte de consumidora fiel, faz um happy hour com as suas consumidoras, conversa com elas, estimula elas a interagir com você, mostra que você não está lá só para vender, mostra que você é uma marca muito maior do que tudo isso nesse conceito, sabe? Eu acho que a gente tem que usar um pouquinho mais a criatividade para usar esses recursos que estão acontecendo agora, para interagir de forma diferente. A gente está vendo aqui um overload de lives acontecendo, com todos os caras criadores de conteúdo, falando o tempo todo ao vivo, para a plateia, eles estão sabendo usar, então a gente tem que usar esses caminhos também. Então, vamos lá, terceira, telefone, quarta, né? Se conectar de formas digitais, de N maneiras possíveis ali para os seus consumidores, né? Deixa eu só voltar um item do WhatsApp, que tem uma coisa bacana que está acontecendo agora, que eu acho que é legal eu frisar. Isso é uma coisa que eu já venho assistindo há uns 4 ou 5 anos de algumas marcas, mas é que o pessoal está usando muito agora, eu vi muita marca adotando essa história, eu acho fenomenal de você criar um modelo híbrido de negócio. As marcas estão catando as vendedoras, as marcas que já tinham e-commerce, é importante dizer, tá? São catanas vendedoras, as vendedoras estão entrando em contato com os clientes via WhatsApp e falando, olha, eu sou o Caio, eu atendo uma loja tal e eu estou com um desconto bacana para você e quando você for comprar, você usa esse código aqui específico. Quando o cliente usa o código, ele está pagando comissão também para o vendedor. O vendedor vai receber a comissão pelo e-commerce por conta daquela venda. Então, você motiva o próprio vendedor que tinha como e-commerce até um inimigo, um antagonista do negócio, ele está vendo um e-commerce como uma ferramenta de apoio para a venda. Então, isso é uma coisa que até depois da crise ele vai continuar a usar, com certeza. Mas que hoje tem sido muito importante por isso. Inclusive, eu queria, até eu estou colocando aqui, chegando aqui no dica 1, use redes sociais. Dica 2, WhatsApp. Dica 3, o bom e velho telefone. Porque no telefone tem um botãozinho, no meu é verde. Às vezes a galera esquece que se tocar ele liga. Quatro, transmissões online. Então, essa ideia do happy hour com clientes, clientes VIP, melhores clientes, vai fazendo. Então, isso é muito legal. O 3 e o 4, acho que tem muito a ver também. Às vezes a pessoa vai ter uma necessidade e aí ela vai lembrar de não ter feito muitas vezes o dever de casa, de ter um cadastro limpo, né, velho? O telefone correto do cliente, com tudo bonitinho, quem é aquele cliente e tal. Então, às vezes tem essa dificuldade. E adorei essa ideia das transmissões online. Então, fazer isso com os clientes também, para trocar ideia. E às vezes, né, Caio, é um momento que está todo mundo muito sensível. Não necessariamente para vender, mas para manter-se conectado, né? Manter-se conectado com o cliente é muito importante nesse momento. Não desaparecer, mostrar que se preocupa. Que não é só vender, mas também estar ali para trocar ideia. Mas que não seja, vamos juntar e ter uma oferta aqui para você, né? Também não é isso, né, velho? Não, eu acho que, assim, ter oferta faz sentido e varejo não faz parte, né, Alec? Eu acho que até aí eu não julgo muito. Mas se o cara conseguir se desconectar, sei lá, isso pode colocar trocentas ideias que podem passar na história, né? O cara que vende bebida, vende vinho, vende cerveja, ele pode pegar as pessoas que estão comprando com ele ainda e fazer uma sessão online para explicar o terroar do vinho, os aromas da cerveja e tal, né? Então ele pode criar coisas que até ele não conseguia fazer, até ele ficar ali fazendo físico. As pessoas estão em casa, estão desesperadas para ter alguma atividade diferente, certo? Então, assim, tem funcionado, cara. Assim, são várias coisas, são diversas formas, eu acho, de interagir, que a gente está criando, e esse mundo está propiciando, tá? E que nós vamos ter ganhos depois da tempestade, né, cara? Você pega um vendedor. Eu queria que você falasse um pouquinho desse último item, que é um, para mim, de todos que você falou, eu acho, por exemplo, o 1 que é rede social, o 2, o WhatsApp, 4, que são as transmissões online, é o que a gente mais está vendo agora, né? Em todos os sentidos. Agora, o quinto e último do que fazer agora, que eu estou botando aqui como venda por indicação, que eu acho que é uma evolução do marketing de afiliados, né? Então, eu acho que essa foi muito bacana. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, você dê um exemplo aí, se você tivesse mais exemplos, isso é muito interessante. Eu estava na live com a turma da Bahia, do Sabrai da Bahia, a turma querida do Sabrai da Bahia, saiu uma pergunta dessa para mim, né? Se esse é um caminho bacana, eu falei sim. Eu tenho visto muitas empresas, inclusive grandes, fazendo propagandas, inclusive em veículos tradicionais, falando sobre isso e tal. Então, por indicação, tanto da própria equipe, que está em casa, quanto também qualquer outra pessoa pode se aproveitar do marketplace dela, dos produtos dela para vender. Mas, fala um pouquinho mais aí dessa venda de indicação, que eu gostei para caramba. Rapaz, acho que você falou um ponto legal. E, assim, o marketing de afiliados aí, muitas marcas adotavam esse negócio. A gente tenta, ah, vamos pegar o cara que tem um blog e coloca um banner digital e consegue vender alguma coisa por isso. Ou o cara que é uma influência e começa a vender por isso. Eu acho que a diferença está de você criar um programa de filiados interno, de você pegar todos os colaboradores da sua empresa. Depende, a empresa tem uma área técnica, área financeira, área administrativa, área do marketing. Você está meio parada agora, né, cara? E o cara consegue também ser um vendedor da própria empresa dele, né? E ganhar dentro de uma questão que, legalmente, hoje é fácil mover isso, montar um método para isso, de comissionamento. Mas isso para todo mundo tem funcionado. Só, quando eu vendo aqui mais um pouquinho do marketing de afiliação, o marketing de vendas por indicação, você poderia falar um pouquinho mais, assim, só para quem está nos ouvindo aí poder ter uma ideia do como ele pode colocar isso em prática, né? Pensando aí em quem está nos ouvindo, principalmente o pequeno, o médio. Como é que o cara pode colocar isso em prática, o vendas por indicação, o marketing de afiliação? Você falou que pode usar a equipe. É, a primeira coisa é o seguinte, cara. Infelizmente, nesse caso específico, se o cara não tem um canal de online criado até hoje, ele não consegue fazer absolutamente nada. A gente está falando mesmo de um cara pequeno ou médio, mas se tivesse um canal online, ele começa a começar a usar em cima disso. Ele pode usar, nesse momento, pessoas ao redor para tentar vender para ele, criar um programa de afiliados, e usar as redes sociais, o WhatsApp, o telefone, para comunicar às pessoas que ele está fazendo isso, tá? Pode também, Caio, uma coisa que eu estava pensando, você estava falando aí, pode usar também o capital social dessas pessoas, né? Em suas redes. Sim. É mesmo misturar influenciador, mas não o influenciador grande, aquele micro influenciador, que passariam a ser vendedores por indicação, e cada um usando o seu capital social ali, que pode ser 100, 200, 500. É micro mesmo, mas são microsistemas ali, ecossistemas, utilizados nessa estratégia de vendas por indicação. Vamos lá, cara. Vamos botar isso em termos práticos assim. Eu vou colocar isso num jeito bem claro aqui, o mais claro possível, e aí as pessoas que estão usando isso tentam adaptar a realidade delas à realidade do negócio. Vamos supor que nós estamos numa época, nós temos uma data sazonal aí daqui duas semanas, que ela está morta, que é a Páscoa. E eu até recebi um WhatsApp de uma marca aqui, até os caras chorando as pitangas, que tinham investido 6 toneladas de chocolate para a marca crescer, e os caras vão quase perder isso, querem vender preço de fábrica, preço de custo, né? E entrega gratuita em São Paulo. Os caras estão desesperados nessa questão e tal, tentando renascer. Mas pensa o seguinte, cara, tem um monte de gente em condomínios ali, às vezes 3 tos, 5 tos, não sei quantos apartamentos, centenas de apartamentos, entendeu? Pô, se eu tenho uma loja no bairro, né, tal, e eu conheço um morador daquele prédio, eu falo, cara, você não está parado aí? Você não quer vender ovo de Páscoa aí no condomínio, o prédio inteiro? Eu te pago uma comissão, cara, vamos embora. Porque o cara, né, mora no prédio, é mais fácil eu distribuir para os elevadores esses ovos aqui, do que o cara tentar vender para cada cara. O cara coloca um profetinho no apartamento, joga papelzinho embaixo das portas aqui, e sai vendendo, cara, e sai fazendo negócio para o cara que está do lado de fora do condomínio, né? Eu acho que são pequenas ações, pequenas coisas, assim, muito mais simples, cara, do que criar uma plataforma digital, criar um negócio no meu canal, entendeu? A gente está falando de ter que usar a criatividade nesse momento. Pessoas estão, todo mundo no mesmo bar, estão todos querendo vender, estão todos querendo comprar, estão todos querendo se sustentar. Se a gente conseguir encontrar pequenas maneiras de botar essa engrenagem girando, a gente começa a colocar a economia a rodar novamente. A gente vai precisar sair da inércia, e sair dessa inércia que nós estamos agora é muito difícil, cara. Só quem está remando bem, por enquanto, é supermercado, mas nem tanto. A Tacarejo, por exemplo, muita gente comprou e estocou muita coisa sem necessidade, e se a gente parasse agora a crise, e voltasse a esse, os caras iam ficar meses sem vender, cara. Porque tem muito estoque. Beleza, bicho. Então, assim, muito bom essa primeira parte, que são aquelas cinco coisas para fazer nesse momento. Então, redes sociais, Whatsapp, o bom e velho telefone, as ferramentas de transmissão online, e a venda por indicação. Então, você que está nos ouvindo aí, vê como é que você está em relação a cada ponto desse, o que é que você pode montar de estratégia para atuar hoje e agora, porque, né, eu gosto de dizer, movimento gera movimento. A gente não sabe quando vai parar, sabe que a situação é difícil, mas ficar parado... Eu tenho visto, cara, eu estou vendo uma matéria do André Trigueiro, né, aquele do Cidade de Soluções e tal, e eu estou fazendo uma matéria muito interessante e falando, passando na frente de uma clínica anestética, e essa clínica anestética, ela foi obrigada, né, desafio que nos obriga a reagir, ela foi obrigada a não ser só uma clínica anestética nesse período, porque ela teve que diminuir o fluxo, então ela acordou aberta, só que o que acontece é que ela atende só para o agendamento, tá? Então, ela mudou... Um por vez. Um por vez e tal, ok. Isso não atende a pagar os custos e tal. Então, o que é que ela fez? Do lado, ela tinha uma área de convivência, ao ar livre, ela montou ali um restaurante para entregas com comidas saudáveis que têm a ver com a estética e tal, e está ali, velho. Ou seja, encontrou outra forma, se não fosse o mundo da startup, a gente ia dizer que era uma pivotagem, né? Deu uma pivotada ali, mantém o outro negócio nesse outro formato e cria um outro ali naquele tempo. Então, também uma coisa que você pode pensar agora que não necessariamente para sobreviver é o que você faz, cara. Você está ali e tal, se você puder, ok, mas você pode não só agregar alguma coisa, como também mudar, como eu vi esse exemplo aí, só para a gente arrematar essa primeira parte do nosso papo, meu velho. Eu concordo, o Vigênio, não me engano com você, cara. Não era de ter ego daquilo que se faz, cara. Desapegar do ego e sair buscando o que dá dinheiro agora, cara. Acabou, acabou. Não tem outra conversa. Uma das coisas que a gente tem que fazer é o caixa. É preservar a receita o máximo possível, preservar o caixa o máximo possível para que você consiga sobreviver. E aí, a segunda e última parte, Caio, passando tudo isso, eu acredito muito, velho, que é importante que o cliente perceba, primeiro, você não se desconectar com o cliente, e aí você falou de todas as suas ferramentas interessantes, e aí, depois, o cliente perceber que você voltou dessa crise melhor. Então, eu posso começar dando a primeira dica aqui, que é, invista na sua evolução. Melhore o seu negócio, melhore a sua equipe. Então, capacitação, nunca teve uma época tão boa para capacitar e treinar do que agora, porque está tudo de graça na internet, um monte de opção boa, de qualidade, que você pode usar para se capacitar e capacitar a sua equipe. Dois, ver se você tem uma loja física, ver aquela reforminha, você tem um cachorro que você pode fazer, faz algo para quando reabrir o cliente, caramba, mudou alguma coisa, nem que seja mudar o produto de lugar, exposição, mudar alguma coisa. Acho que as duas coisas são muito importantes. Eu acho que sim, cara, e tem uma coisa que, eu vi o Ricardo Pintura, que é um amigo meu, falando outro dia, que ele falou assim, que ele aprendeu na vida dele, isso, abra as torneiras e feche os ralos, não é, cara? Então, assim, custo é, obviamente, tem que sempre olhar e tudo mais, mas, assim, quando você falou da pessoa que tinha um estético que monta um restaurante de delivery, comida de delivery, a gente está falando muito de buscar outras linhas de receita para o negócio, então, continua a fazer isso tal, como a questão. Mas, como a gente está numa, vamos para outra pauta, de como é que esse cara vai sair da crise, o que vai acontecer, eu acho que vai ter duas coisas, uma é muito óbvia do que vai acontecer. Nós vamos ter consumidores mais maduros, digitalmente falando. Então, tem casais de velhinhos que nunca compraram online e que hoje estão pedindo quase todo dia comida ou supermercado online. Então, essa é uma coisa inevitável, isso vai acontecer, vai acontecer dessa maneira, nós vamos ter uma população digitalmente um pouco mais madura. A segunda coisa, que é um passo mais complexo, a gente já vinha conversando, cara, isso com o Open Bank, o que estava acontecendo agora em agosto e tal, uma série de fatores aí de varejo virando banco, abrindo as carteiras digitais e tal, a gente estava começando de alguma forma, escalar o dinheiro digital, escalar uma maneira de fazer o dinheiro digital. Começou-se a ventilar quando se falou que está em 600 reais do Paulo Guedes e tal, que ele entraria inicialmente de uma forma digital, que ele estava buscando através de maquininhas, de PicPay, o Caramba 4, e tentar colocar isso de forma digital para o consumidor para fazer chegar isso mais fácil, para não fazer o cara chegar com fila e tal. Estamos discutindo ainda, ninguém sabe como é que vai vir esse negócio, nesse exato momento, dia 1º de abril, quando a gente está conversando, esse negócio está meio que em aberto ainda. O dinheiro, quando a gente começar a votar a circulação, de uma epidemia de contágio e tal, ele vai ser visto cada vez como uma fonte de contaminação. Então, as pessoas vão estar mais tendenciadas, a maior tendência de usar mais cartão, mais outras questões. A pessoa tem, inclusive, evitado usar nas capitais o dinheiro hoje, uma espécie. Então, nós vamos começar a mudar um pouco o pensamento para entrar uma população mais digitalizada um pouquinho, não no nível D, do que acontece na China, mas pegando o carona no que acontece lá e acontecendo melhor. Eu venho uns dois anos defendendo, quase dois anos defendendo essa história, a gente sempre fala muito de e-commerce no país. E-commerce representa 4, 5%, os caras queriam trazer isso a 8% no país em dois ou três anos. E eu dizia que o maior erro de todo mundo que estava pensando em crescer o e-commerce é que estava olhando para a mesma população comprando. E o que a gente tinha que começar a olhar é para os 40% de população brasileira que não estava bancarizada, que ainda não está bancarizada, inclusive. E que nós temos uma das populações, incrível que pareça, e por isso que quem está indo online está indo bem agora, mais digitalizadas do planeta. Parece que é irreal falar isso, mas não é. 74% da população brasileira está conectada na internet. Na China, com tudo o que eles conseguem fazer no e-commerce, são 56% da população. Então, assim, isso aqui deve ser, não pode ser verdade. É só pegar qualquer rede social que é trabalhada no Brasil. Nós somos líderes globais, nós somos o que mais usa, o segundo que mais usa. No mínimo, top 3 desse negócio nós somos, cara. do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Spotify. Nós somos os colossos de usar a questão digital. Então, achar que o brasileiro, achar que seu cliente não está preparado para o digital é um absurdo. O grande problema é que esse cara não tem como gastar hoje dinheiro no canal digital. O dinheiro dele não circula digitalmente, não está num banco, está em dinheiro na mão, em espécie. Então, esse cara não consegue usar de forma digital. se a gente está trazendo, a gente vinha num caminho de construção que ia ter um segundo semestre muito forte. A gente vem defendendo na Gouveia o Big Bang financeiro. Então, a gente está tendo exatamente um Big Bang financeiro que estava acontecendo globalmente falando, só que como é uma crise global e vai esfriar um pouco esse assunto nesse momento. Só que assim, é um assunto que ele vai voltar e ele vai voltar com força e talvez essa crise vai forçar muita nação a, de fato, começar a adotar meios digitais de pagamento para aguentar contatos ou circulação de dinheiro entre as pessoas. Então, a dica dois seria investir em meios de pagamento digital. Você está preparado para isso? Na verdade, eu acho que não vai ser uma força que vai vir do varejista. Eu acho que o pequeno, nesse momento, ele não consegue fazer muito sobre isso. Mas aí tem que estar atento ao movimento que está acontecendo no mercado. A gente já tinha, em uma cidade como São Paulo, Recife, Natal, nas capitais. Você já tinha uma série de plataformas começando a pagar com QR Code, etc. Então, no momento, já estava começando. Esse cara tem que estar aberto para aceitar isso o mais rápido possível. Porque o consumidor, ele vai entrar com isso lá na frente. Ah, Caio, mas eles estão falando de quando? Talvez a gente esteja falando em dezembro de 2021. Mas vai acontecer. Talvez a gente esteja falando que isso comece a acontecer em julho. Então, o terceiro, eu vou botar aqui o seguinte, esteja preparado para o novo normal. Ótimo. Seja ele qual for. Uma coisa que eu tenho visto e eu defendo, acredito também, aquele cenário de janeiro que a gente estava, ele não existe mais e quando acaba isso, ele não vai existir. Tem que se reinventar. A gente tem que fazer aquilo que a gente mais vende, que a gente fala para as pessoas, para todo mundo se reinventar o tempo todo, como criadores de conteúdo, a gente tem falado isso. Todo mundo tem que se reinventar de fato agora. Agora não é mais uma opção, uma obrigação, um dever, porque se você não se reinventar, você está morto, cara. E uma coisa que você falou e que eu acho que faz todo sentido e isso não está desenhado, tem muitos negócios, caras, que vão ter que mudar de negócio. Não é reinventar o negócio, tem que mudar de negócio drasticamente. Vai ter cara que vai ter que sair completamente do que ele fazia para fazer uma coisa totalmente diferente. Eu vou citar o Kenzie aqui de um cara que me ligou ontem, e um cara é fantástico e eu gosto dele muito, que é o Junior Souza da Ecotag. Já vai falar dele, da Ecotag? Claro. Estava com a gente no TAC, o show lá. Olha que cara incrível, cara. Esse cara vende lá, que ele... Bom, a indústria de moda parou, o cara parou. Aí você fala assim, pô, o cara parou, pensou, ficou triste com o momento, perdeu o cabelo, perdeu o sono, como todo mundo aqui. Esse cara falou assim, pô, estou com um monte de exclusura parada, vou me reinventar. Esse cara está começando a produzir agora máscaras de acrílico que vão ser vendidas aos hospitais, às prefeituras, aos governos, que vão atender, inclusive depois da crise, talvez até médicos que vão precisar com dentistas, que vão querer ter um pouco mais de cuidado nesse contato entre pessoa e paciente, entre médico e paciente. Então, o cara captou o maquinário dele e reinventou o maquinário dele para adaptar a questão de um cara que fez isso em poucos dias. Vou brincar, eu tenho um dos produtos que eu tenho mais fortes na minha empresa, é um clube, é uma confraria. Uma confraria depende das pessoas estarem presencialmente falando. Eu mudei o modelo de confraria física para confraria digital em três dias, com o apoio dos patrocinadores, tudo mais, encontrando caminhos e conseguir fazer o mesmo barulho. Então, assim, as pessoas têm que recriar os negócios, as pessoas têm que reinventar os negócios. É igual a gente falou na última crise, meu amigo. Infelizmente, a gente está vivendo muitas crises em pouco tempo, mas não dá para esperar. O que não pode ser feito assim, ok, todo mundo em casa, isso é um lema e ideal para o tempo de agora. Mas a questão é que a gente fala assim, não dá para você esperar o negócio voltar a ser, a rapidamente retomar. Não vai retomar rapidamente, mesmo que o mercado abra agora, as pessoas vão demorar para voltar o time de compra. Então, esse mercado vai demorar para girar essa roda no mesmo ritmo. Talvez, para a gente chegar no mesmo patamar que a gente estava em janeiro, talvez da Viano. A verdade é essa. Então, como é que você vai se reinventar até lá? Como é que você vai sobreviver até lá? Como é que você vai ter o seu negócio até lá? Então, a questão exatamente está essa. Quando a gente falar para o pequeno, tem que acordar, tem que fazer diferente. Então, assim, a gente já falou aqui das ferramentas na sua primeira parte, das coisas mais à mão que estão hoje desse cara, porque o cara não tem que inventar nada. Cata o telefone, cara. Você está parado na sua casa no Netflix e está perdendo tempo. Cata o telefone, lembra das pessoas que você te atendia, lembra de um amigo, lembra de gente que pode indicar pessoas, etc. Começa a telefonar, começa a encher o saco, caca o WhatsApp, monta o grupo lá com todo mundo, pega os amigos lá da rodinha de falar besteira no WhatsApp, fala, galera, me ajuda aqui, eu preciso vender, cara. quem que me indica alguém para me comprar alguma coisa assim? Começa a fazer grupos sobre isso, não é? Então, assim, tem que se mexer, meu amigo, porque se o cara fica parado... É mais do que nunca aquele clichê de que quando muda o cenário a gente não pode usar as ferramentas antigas. Precisa saber o que é que eu vou fazer de novo para um novo cenário, seja mudar o meu negócio, mudar o que eu vendo, mudar a forma como eu vendo, mas vai ter que ter alguma mudança, né, Caio? Bacana. E eu acho que a tua frase, só para fechar, eu queria fechar a minha fala com a tua frase, cara, que a tua frase eu acho que ela é ideal para esse momento, é movimento gera movimento, cara, não tem outra conversa. Mas se o cara se ele quer movimento de caixa, ele tem que se movimentar, não é mesmo? Ele tem que se mexer, se ele quer que as pessoas comprem com ele, ele tem que sair vendendo, então ele tem que gerar movimento para criar movimento, não tem jeito. Para a gente terminar, Caio, eu queria, tem duas coisas que eu tenho programadas aqui para a gente encerrar, primeiro é só um bate-bola, coisa sem explicação, é só a gente dizer para depois eu quero, depois que isso passar, eu quero voltar aqui e fazer um podcast com você e a gente ver quem que acertou, quem que errou. Tá? Então, vamos embora. É legal, isso é legal. A legalidade é o seguinte, quais legados você acha que essa crise vai deixar? Então, que a gente vai ver que isso vai acontecer. Você diz um, eu digo um, então vamos, cada um, dizer três legados, a gente vê quem vai acertar e quem vai errar, tá certo? Três legados, cara. Nós vamos descobrir que tinha muita marca grande, que estava bem no mercado e que, de fato, eu não estava andando bem no negócio. Mais uma vez, vai ser exposto isso, de fato. Nós vamos ver um cara grande quebrando. Nós vamos ver gente pequena voando baixo, e eu adoro quando isso acontece. A gente que, de repente, estava não aparecendo, não existia para o mercado e o cara conseguiu criar alguma coisa sensacional nessa história toda. E disso eu não incluo só o varejo, mas inclusive startups, startups que vão surgir aí impulsando energias diferentes, coisas diferentes. E por último, cara, eu vou deixar o que eu falo, o que eu falei. Nós vamos ter um contexto que eu acho que vai ser o maior legado de tudo isso, cara. Nós vamos ter um consumidor muito mais digital do que a gente tinha em janeiro, cara. Não falar de janeiro como ponto de partida da conversa, a virada do ano, que é um ponto de esperança para todo mundo. Nós vamos ter um consumidor muito mais digital do que a gente tinha antes, cara. Então, suas apostas de legado, amigo, é, Marca de Minas, grande e quebrando, né, então vamos ver isso. O segundo legado, Marca de Minas, voando baixo, e o terceiro vamos ter um consumidor independente da idade muito mais digital, muito mais digital, cara. Tudo que vier depois disso vai ser muito mais facilitado porque a cultura digital já vai estar implementada no país. Tá bom. Minha primeira aposta como legado tem a ver com a forma das empresas trabalharem. Eu acredito que as empresas vão perceber que não precisava ter aquela estrutura toda cheia de gente lá dentro trabalhando e que o remoto é possível, é viável, é necessário e é Marca. E para isso eles vão poder ter uma estrutura menor de empresa com um custo menor e pagar melhor os seus funcionários que trabalham remotamente e que eu não preciso vê-los trabalhando para ter certeza que eles estão trabalhando. É só contratar bem, utilizar métodos ágeis, né, de gestão. Então, o meu primeiro legado é o trabalho remoto que veio para ficar e também outras formas de se trabalhar é diferente do que estão aqui. Então, esse é o meu primeiro legado. O que você acha? Tem chance de acertar? Tem, cara. Pô, eu ia pegar... Você tem total razão. Eu estava pensando só em consumo, cara, mas até tem outras coisas de brincadeira. Tem outras brincadeiras que a gente pode deixar aqui, mas eu vou deixar para depois. Isso aí é para o filho para a gente finalizar. Eu queria que você terminasse os seus dois legados. Eu acho que sim. E eu não só acho que vai, como eu te falo até que eu já escutei acontecendo, tá? Muita sede falando, não só por questão de curso, mas falando, peraí, cara, quer dizer que eu podia trabalhar com todo o pessoal, quase, boa parte, com a galera toda, com custo, com deslocamento ruim para eles e tal. Podia estar todo mundo em home office, é uma monta pegada. Então, assim, eu acho que está muito mais... A gente já vinha como pessoas, principalmente quem não tem um trabalho muito operacional na conversa, já vinha nessa toada que todo mundo trabalha quase, quando não está dormindo, está trabalhando para a empresa, não é, cara? Está todo mundo assim, sempre foi assim, com e-mail, com WhatsApp da empresa, etc. Então, assim, eu acho que nada mais no contexto de começar a entender de fato que um computador e um telefone, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, não precisa nem estar na mesma cidade, na mesma país com a própria empresa. Legal, e as outras apostas, estou curioso agora. Bom, o próximo é esse aqui, mais utilização de métodos ágeis em negócios tradicionais. Então, Squad, Crumbs, Spring, quer mais que eu posso falar? Esses sistemas de gestão tipo Black, Basic Camp, Liderança Ágil, Métodos Ágil, todos esses conceitos ágeis, OKRs, eu acredito que vão chegar também para fazer resultados de imagem do nosso lugar do Varejo. Isso já estava acontecendo bastante, e eu concordo com você, mas usando o meme da semana, qualquer coisa é só lançar outro coronavírus que acelera qualquer processo de decisão. Eu estou escutando as empresas que eles estão fazendo em 48 horas que eles não faziam em 10 anos. Fazer a vida. no novo contexto. Vamos lá. E aí, a terceira? A terceira tem a ver com o nosso bom e velho comércio, tem a ver com o delivery. Acho que o legado é que a gente vai ver muito mais delivery e não só mais de comida, mas vários outros negócios que vão ver no delivery uma forma de... que é a última milha, de ter a última milha e entregar essa última milha e bolso bem entregue. Principalmente, vão cuidar mais enxergando o delivery como parte da jornada, que é uma coisa que eu vejo, a gente viu isso na NRF, falar de algumas empresas lá estão trazendo a última milha para dentro, tipo a Target, o Compris, o Compris, e por aí vai. E aqui, a gente ainda tem os negócios, tipo assim, terceirizam isso. E eu acho que a gente vai começar a passar por isso também, vai ser um legado de trazer isso. Ou tem um parceiro muito bom, tipo um exemplo bacana, o Pérez, que é de uma sanduixeria que tem em São Paulo, que eu adoro a comunicação do cara, o cara é fantástico. Ele botou agora o Serginho Malandro para fazer a campanha dele de aniversário no dia 1º de abril, e os caras são muito bons. E aí, a forma dele comunicar é que ele só tem o RAP como entrega e o porquê, e a forma que ele tem, ele está abrindo cozinhas, Black Kitchens, em vários lugares para fazer a entrega dali mais rápida, e tal, então ele desenvolveu um método de entrega para poder ser mais ágil, para poder a experiência ser boa. Então, fez uma parceria. Então, o que a gente vai ter de legado é ou empresas fazendo mais parcerias com empresas de última milha, ou elas mesmas cuidando disso. E empresas que, normalmente, não se preocupavam com isso, porque encaravam isso só com uma alimentação e farmácia, também vão ver que dá para entregar os seus negócios. Então, esse é o meu Última Milha Popularizada, vamos dizer assim. Claro que eu estou deixando de fora algo que é muito óbvio. Com tudo isso, o consumidor, ele está se adaptando e vai desenvolver um novo hábito e esse tempo que ele está em casa vai ser suficiente para ele desenvolver o hábito de receber em domicílio. Então, cada vez mais os negócios vão ter que se provar porque o consumidor vai perceber que ele não precisa ir até a loja. Então, ele vai ter que querer ir à loja. Então, talvez o maior pegado é que agora vai ficar mais difícil ainda para o varejista atrair o cara para dentro da loja porque vai ter o medo do contrato físico, vai ter toda essa coisa com higiene, vai ter... É possível? Totalmente possível. Totalmente possível o que você está falando. Cada vez mais o cara... Ele agora percebeu, eu não preciso ir em uma loja, seja ela qual for. Ela pode ir até mim. Então, aquilo tudo que a gente já falava que a loja física não vai morrer, a loja chata sim, mais do que nunca vira um novo normal depois dessa crise para mim. Ou seja, a minha loja vai ter que ir além do produto, vai ter que ir além da comenda, vai ter que ser um monte de coisa, disso que a gente está falando. Mas, esse é um outro legado de um consumidor que vai ficar mais consciente e mais exigente em relação a isso. É isso aí, é isso aí, cara. Um prazer estar contigo, conta sempre comigo, cara. Te admiro muito, sou fã de você e não são palavras ao vento isso, daí você sabe pela amizade que a gente tem, o tempo que a gente está junto nessa tatuada, cara. E vamos juntos, cara. Todo mundo que está escutando a gente, todo mundo junto vai sair dessa aqui, cara. Os canais do Caio têm os maiores portais de varejo do Brasil, falando de varejo.com. Também é muito ativo no LinkedIn, no Instagram, já passei tudo aqui. Para quem está nos ouvindo no podcast, vai estar tudo aí no descritivo do episódio. Então é isso, moçada. Obrigado por ter participado de mais um episódio do Varejo Cash. Obrigado, Caio Camargo. E espero que as dicas passadas aí pelo Caio, principalmente, por mim, tenham te inspirado a você agir, porque movimento será movimento e nós vamos passar junto dessa. Sucesso, boas vendas e até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cash e até a próxima.